Música Show de bola Vamos embora Pra nossa Aventura do dia de hoje O Eberson, Anderson e Hilário A gente xingando Xingar faz parte Botei umas bicicletas aqui já Na caminhoneta Hoje vamos subir lá pra banda Da linha café Bicicletinha toda organizadinha Dá mais ou menos uns Uns 14, 15 quilômetros Até chegar lá Pra Daí a gente Sobe o morro, né? Daí quando chega lá em cima A gente larga, abaixa a bicicleta Sim, bora Sobe Vamos lá. Cheguemos no top, quase no top do morro, paramos aqui que temos que descargar as bicicletas e vamos ter que subir essa ruazinha ainda para cima para ir chegar lá. Vamos descer, refrizão aqui, normal, olha a paisagem que legal, dá para enxergar quilômetros aqui. Sim, mô. Olha ali, olha o bichinho ali, olha. Tem uns bem lá no alto e esse aqui está bem baixinho. Achei minha localização, demorou, mas achei. Vamos ver se tem rua aqui. Olha, tem rua aqui. Não, não tem não, Tadinha, a gente está no meio do mato. Então lascou tudo. Olha que lugar show aqui. Bem em cima da montanha. Braço de trator aqui é uma plantação com a terra bem limpinha. Dá para enxergar quilômetros daqui. Olha o morro lá. Tem uma casinha ali embaixo. Ali. Esses cachorros estão acuando. Plantação de eucalipto. Uma montanha lá no fundo. Olha aqui. Nossa, lá estamos queimando o mato. E aqui, acho que a gente está bem limpinho o chão aqui. Foi uma plantação de alguma coisa. Talvez batatinha, né Anderson? Aham. Olha aí. Nossa, dá para enxergar quilômetros. Olha lá no fundo. Show de bola. A gente está procurando o local aqui para descer de bicicleta ainda. A gente está se achando ainda na trilha. Nem achamos. Nem sabemos se a gente vai poder descer. Mas em seguida eu já volto dando novas informações. Lançam se a gente vai poder descer. Agora E metemos no meio de uma grota brava Isso que dá Fazer trilha sem saber o que vem depois da curva Estamos passando Descleta no meio da mata Até chegar Um trilho aqui embaixo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora a gente vai começar a descer aqui, já passamos da casa lá em cima, que era no meio da mata, olha o cachorro estava coando tem uma casa antiga aqui, olha e nessa casa aqui em cima, olha que árvore bonita que tem no lado ali eu acho que é uma primavera, não me engano pô, agora aqui, morre, vamos que vamos passando pelo riacho aqui, ia deixar de mostrar para você, olha que chove vou chegar mais perto para mostrar, lá está agorizada já, novo calor hoje, está bem quente vou dizer para você que uma semana atrás estava nevando inclusive aqui em Três Coroas e hoje está um calor de quase 30 graus uma diferença, olha hoje dá para quase tomar banho no rio já lugar bonito aqui sol né a rua aqui seguimos em frente, daqui a pouco eu volto a mostrar mais alguma coisa para você uma pinguelinha aqui, olha está para quase um carro passar aqui a bicicleta passa vai passar andando Anderson, vai lá vai lá, vai lá vai lá, vai lá Lário, bora Lário Tiago, calma vai lá, menina vai lá vai lá deixa eu mostrar aqui mais no centro aqui para o rio nossa final da tarde, agora deve ser umas quatro eu acho legal nossa nossa, que larga essa a bicicleta ali um lugarzinho show ir lá no outro lado agora pegar a bicicleta que eu deixei lá vou passar andando aqui tem alguma coisa ali ah é, já está aí simbora 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 show de bola show de bola as as você você Obrigado.